Pessoal sejam muito bem vindos ! Hoje iremos combater o crime ! Não é isto ! Cheira-me ! Hoje estamos a investigar uma casa que fizeram uma denuncia anónima ! Não sei quem é que foi ! Cheira-me ! A coca ! Temos que investigar mais ! Não é esta ! Esta é outra ! Esta também é a coca ! Está acabado ! Meu Deus ! Descobrimos ! A coca ! Está a parecer uma mola ! Será que foi a minha avó ? Mais um caso resolvido ! Por Maf Pessoal sejam muito bem vindos ! A mais um vídeo ! A mais um jogo ! Espero que tenham gostado desta introdução manhosa ! E então ! Hoje irei-vos jogar Police Stories ! Isto está em Alpha ! E vocês não sabem ! A trabalheira que me deu ! A arranjar este jogo ! Eu já conheço este jogo ! Há uma porrada de tempo ! E eu estava sempre a pedir ! Porque existe lá na Steam ! Sing up ! Para a Alpha Version ! Para a versão Alpha ! E eu todas as semanas ! E lá os gajos se calhar me mandaram um Insta dizer ! Fogo ! Já nem posso ouvir este gajos ! Mandei-lhe a porcaria do jogo ! E aí eles deram-me ! E muito obrigado ! Porque o jogo parece que está brutal ! Vamos mas é lá conhecer um bocadinho acerca deste jogo ! Rick e eu fomos partners por mais de 10 anos ! Police Stories ! Um jogo policial ! Que foi desenvolvido e editado pela Might & Morgan ! E ainda não tem data prevista ! Este jogo com vista de cima ! Traz-nos a nostalgia do passado ! Como o nome indica são histórias de policias ! Salva, prende e mata se for preciso ! Claro ! As coisas não sempre vão conforme o plano ! O jogo ainda está em Alpha ! Mas eu vou deixar o link na descrição para te inscreveres também ! Mas aviso já que o jogo é super difícil ! Mas antes de irmos para o gameplay ! Não se esqueçam de subscrever a este canal ! Juntem-se à família ! Que está a crescer ! Juntem-se ao meu exercito ! Indy ! É tipo assim ! Pau ! Quando a gente for para a guerra dá-me assim ! Pau ! Na cabeça dos meus caras ! Era engraçado ! Ver uma guerra assim ! Juntem-se ao meu exercito ! Ao nosso ! E... Sigam-me no Twitter e no Facebook ! Ou no Instagram ! Play ! Briefing ! Equipamento ! Que tal ? John Rhimes ! E o Rick Jones ! Super-pum ! Tá bem ! Let's start ! Uh ! Isto faz-me tanto lembrar o GTA 2 ! Olha o GTA 7 ! Que nostalgia que isto me dá ! Este tipo de vista ! Vamo lá só ! Devagarinho ! Aqui cheira-me... Cheira-me a creme ! Parece que é ! Já foi ! Clear ! Clear ! Clear ! Apanha a arma ! Tudo bem ! Clear ! Fica atrás de mim ! Está bem ! Está bem ! Dá o cover a mim ! Está fechado ! Estrela ! Irmão ! Negativo ! Fica atrás de mim ! Negativo ! Fica atrás de mim ! Não abre ? Como assim ? Fica atrás de mim ! Acho que dá para fazer isto ! Acho que dá para fazer isto ! Ok ! Já arrombei a porta ! Eu estou... Eu nem digo. Underground, bitch! Não me aviste? Need for speed. Anda comigo, homem. Anda. Bora, vai. Uau, o jogo está brutal. Isto ainda tem Alpha. Tem mesmo aquela sensação de policia. Está ali a casa bem? Ok. Ok. O que é isto? É droga. Evidência. Ganhamos droga. Bora, bora, bora. Calma-te. Calma-te. Anda, anda, anda. Daí é que vais dar o cover, homem. Vai lá, roger isso. Bora, bora. Vai, mete-te já. Algemas atrás das costas. Já foste. Vai. Roger. Cover essa área. Copy that. Ok. Eu estou a ouvir... Não sei o que é que se está a passar. Este é bem da grande esta casa. Só falta vir aqui ao bar. Ou à cozinha. Não sei. Vocês estão a ouvir isto? Não estão? Eu vejava que ele estava com alguma menina. Meu, já o vei. Já o vei. Copy that. Target spotted. Ok, ok. Ok, ok. Make him secure. Affirmative. Get down now. Target spotted. Put your hands up. Zip him up. Affirmative. Eu vou aqui a este. Now this is a teamwork. Ves que você está a matá-los tadinhos. Estadinhos dos criminosos. Olha a bevidência. Bora, bora, bora. Go there. Copy that. Press it to pick up. Apanhamos a arma. Vou aqui apanhar esta. Vai lá. Go. Affirmative. O que foi o target spotted? Onde é que ele está? Ah, já está aqui. Já está. Ok. Quanto menos a gente matar melhor. Está clean. Clean. Vai aqui vir à casa do bem. Pode o gajo estar aí com dois toros de barriga. Pode estar aí aflito. Foi tudo aí. Não está ninguém. Go. Roger. On the ground now. Oh my god. Ia morrendo. Tu, olha, vens aqui. Go there. Affirmative. Oh my god. Outra vez. Jesus. Quem é que está na casa do banho? É claro que o gajo ouviu o tiro. Isto é preciso ter uns reflexos do caraças. Não. Move. Roger. O que? Quem me matou? Oh my god. Isto está mesmo hardcore. Isto é a mesma cena de policias. Já foi. Já foi. Spak Coina. Spak Coina. Para todas. Roger. Vai, vai. Olha lá. Spak Coina. Target spotted. Tu. Alge o meu gajo. Make him secure. Affirmative. Eu vou aqui. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Estou sempre a morrer, meu. Jesus. O jogo é muito intenso, mano. Put your hands up. Put your hands up. Não. Já é isto. Quero a caçadeira. Morreu. Quem te matou? Coitado. Estou sozinho pessoal. Oi, 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 oi. Está a vir aí. Dá para ouvir passos. Olhem, 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 olhem. Não. Oh my god. O jogo está muito fixe. O jogo está muito louco, meu. Estou a curtir bastante o jogo. Vá lá, vá lá. Vai lá, vá lá. Target spotted. Ok. Zip him up. Copy that. Ok. Já está. Eu tenho problemas agora nenhum em matá-lo. Go. Copy that. Não, para aí. Move. Roger. Vamos parar aqui, que aqui é que é lixado. É aqui estas partes. Target spotted. There's a down suspect here. Ok. E aqui? Go. Roger. Fogo, mano. Perdemos já o nosso companheiro. Deve a dar de cor, meu jogo. Isto também, tipo de vida real. Tomamos mais um tiro. Este coletozinho ainda te salva. Shit son. Shit son. On the ground now. Put your hands out. Ah, mantei um refém. Merda. Peço desculpa, só refém. Put your hands out. Don't me ameniza sonzinho a familia. Me ameniza sonzinho a familia. Fica tudo resolvido. Sabe, oi, oi. Oi, oi. Oh, oi. É ali. Uh. Agora é que o caraças. Bora lá. Foi aqui que morreu o meu companheiro. É aqui que ele está. Fiquei atrás a matar, literalmente Olha a coca, temos aqui coca, a gente não viu coca Matei um civil Que lixo, olha Mission Fest Isto nem entra por causa dos vómitos Fá mal fica assim Segunda missão, bora Bora, bora pessoal, o que é que vocês estão a curtir? Estão a curtir? Estão a curtir? Vocês andam a curtir cenas? Vocês estão a gostar? O jogo está fixe 600 pontos estou a unlock Ah ok, precisamos 600 pontos Ah porra pá, oh homem, não me assustes Foda-se Que porrecaria, matei dois Eu sou horrível Vira filha da mãe Dá-me coca O que é preciso para fazer um bolho Já não tenho coque em casa. Merda mano. Isto da culpa é tua. Tu agora vais viver com a morte dessa pessoa. Fogo estava a correr também. Este jogo é bem de arte. Eu estou aqui já há bem de tempo só. Pessoal eu já estou aqui quase há meia hora. Para tentar. Passar para o primeiro nível. Isto está mesmo hardcore. Ou é o policia que morre. Ou é o refém que leva um tiro. Porque tipo não há reflexo. À face da terra. Eu ainda não me habituei o jogo. Acho que tenho a solução para isso. Eu acho que tenho que invocar o. Policemaf. Ora lá. Agora é que. Não olha. Vou dizer. Olha. O gajo tem arma na mão. Olha. Dá a chavore. Importa se pôr a armazinha no chão. Dá a chavore. Dá a chavore. Para não dar um tiro. Dá a chavore. Vá lá. Se não se importarem. Dá a chavore. Dá a chavore. Vai te lixar meu. Vou matá-lo sim senhora. Não. Dá a chavore. Como é que assim que abri a porta. O gajo matou logo o outro. Também tem que me dar um espaço de manobra mano. Dá a chavore. Já tenho os 6500. Não quando você por fazer a ca calmaки de uma armazinha. Como é que está? Não pode Vai lá. Nós vamos casino. O que é isso? Regroup on me, copy that Put your hands up Get down, now! Target bom Get down, hands on the air! Get down, hands on the air! Get down, hands on the air! Get down! Put your hands up! Oh my god, coski Oh my god, consegui! Passado uma hora Sem exagero, foi uma hora que eu estive a jogar isto Oh my god Oh my god Oh my god Free Fire Só quer ver o que é isto Isto é igual Oh my god, consegui meu Fogo Já está a matar pessoal Jesus O jogo é mais alixado O jogo é mesmo Ou é de ar de cor Pessoal Eu vou ficar por aqui Fogo Consegui meu E este cabelo também Tenho que cortar esta merda toda E corto a cabeça, corto tudo Pessoal Pessoal O jogo está muito fixe Mesmo Brutal Traz-me aquela nostalgia Da vista de cima Tipo GTA E isso Está mesmo muito louco Old school game Action Com esta nova Tipo Com esta inteligência Atual Mais ou menos Está muito fixe o jogo O jogo está Muito Mas muito Hardcore O jogo está mesmo Muito difícil Quero que vocês também passem aqui Horas De frustração A tentar passar o primeiro nível Foi o que eu tive O jogo está muito louco E se quiserem ver mais Jogos indie Brutais É aqui comigo E com vocês aí Do meu lado Do nosso lado Juntem-se a esta família Se o Tinder não está subscrito E vejo-te no meu próximo vídeo Grande abraço Aqui do MAF Para ti E Pau Pau